A primeira é que chuguei aqui no ano passado, só isso. Mas tem novidade por aí, né? Já foi contada. Então não tem mais novidade nenhuma. Então eu vou embora. A gente já tocou no áudio rebel no ano passado, no carnaval, mas é a primeira tour pelo estado. Muito massa, eu adoro o Rio. A gente adora o Rio. I love Rio. E de Janeiro. Três shows, uma mini turnê pelo estado. E a gente vai voltar sempre, né? O Atec só tem três anos e pouco ainda, então está construindo ainda o que a banda vai ser. Mas a gente não busca fazer sucesso, a gente só busca comer menuim. Claro, a gente montou essa banda só para se reunir. Para ir lá para Mariscal, ficar na praia e tocar o sol, acabou que ele está aqui. Eu queria montar uma banda que não fizesse show, tipo, ao contrário do Sugar Cane, só para eu ficar com os brothers curtindo. E acabou que essa banda virou a minha banda que faz show, o Sugar Cane não é mais uma banda. Acabou que deu errado dando certo, né? Deu errado, porque eu queria estar em casa dormindo, cara. Nesse frio. Frio. Nesse frio que está aqui pra caralho. Mas é, sei lá, é o que a gente falou, a gente sempre conversa que a gente não espera fazer sucesso nenhum. A gente só quer construir passo a passo um rolê que a gente possa ficar se divertindo, viajando o mundo inteiro de graça. É isso que a gente busca. Cara, eu só fiz isso para fazer sucesso, velho. Fazer muito sucesso. Você vai ser ator da Globo, quem sabe um dia Globo, tá? Então vai passar no Rio de Janeiro, né? Nesse cara do canal aí. Quem passa o intervalo da Malhação. Quem sabe Boninho aí, vê nós. Já sabe qual que é o esquema com Boninho, né? Só dá amor. Vamos ver os Water Rots. Nós somos Water Rots. E se você quiser escutar a gente, procura aí. E se não quiser escutar, é nós também. Se não quiser, vai escutar sim, brother. Qual que é? Porque não é?